Música Feliz por estar hoje como treinador do Sub-20 O Rodrigo deixou a equipe pronta, uma equipe que disputou a Taça São Paulo e não perdeu nenhum jogo Então é uma responsabilidade a mais para mim E lógico, ao decorrer dessas duas semanas aí, venho conversando com os garotos, passando alguma experiência minha Para que possamos aí estrear com o pé direito Rogério, alguns jogadores estão, do elenco Sub-20, estão integrados ao profissional Como é que vai ficar a situação desses atletas? Você já sabe com quais poderão contar, você poderá contar na estreia desse sábado contra a Matonês? Até nessa estreia está complicado nisso, né? Os jogadores, acho que é o certo, né? Subir para a equipe profissional para poder ajudar o profissional do Botafogo E sim ser revelado e ser vendido para ajudar o clube Temos essa dificuldade, mas já tenho conversado direto com o Rodrigo O Rodrigo já me passou aí, são cinco jogadores que vão descer para compor o elenco Para que possamos aí, para essa primeira rodada E já para a segunda rodada, já tem aí quatro inscrições que vão ser feitas E aí, dependendo como for, não precisa mais acontecer isso de descer E eles que possam seguir a carreira dele no profissional Rogério, o Botafogo tem uma tradição muito grande no Campeonato Paulista Sub-20 É três vezes campeão do Campeonato Paulista Sub-20 E a última vez que ele disputou, ele foi vice-campeão Botafogo tem tudo para fazer uma grande campanha E seguir nesse sucesso que sempre obteve nas categorias de base? Olha, até foi engraçado, ontem eu passei isso para os jogadores Contei para eles a história do Botafogo nessa categoria Que sempre chegou E do último do vice-campeonato E eu disse para eles ontem que essa equipe pode fazer mais uma vez uma história no Botafogo Em ser campeão paulista E isso vai ser bom para a carreira deles e bom para o clube De manter esse trabalho Então a gente espera que possamos fazer uma boa campanha Passo a passo, jogo a jogo Primeiramente, nosso objetivo é a nossa classificação Depois, no mata-mata, os jogos de 180 minutos Para que possamos aí chegar ao nosso objetivo principal, que é o título Mas no começo agora, passo a passo Rogério, é um campeonato longo nessa primeira fase São 20 jogos da primeira fase até se classificar E alguns jogos, bem longe até, né? Viagens longas que o Botafogo terá que fazer nessa primeira fase Qual que é a maior dificuldade? Ter essas viagens longas Uma primeira fase longa Que pode fazer com que as equipes oscilhem Comece bem, depois pode ter uma queda Aquele que começou mal, talvez melhore no decorrer da competição Qual que é a... ou não conhecer as equipes O que você avalia, talvez, como a principal dificuldade Vamos falar dessa primeira fase, que serão 20 jogos Dessa primeira fase, é complicado no começo Porque você não conhece os adversários, né? Nos primeiros jogos Mas ao decorrer do campeonato, isso aí você vai vendo Vídeos e notícias e tudo mais A respeito da... no caso da programações O nosso supervisor, o Mateuzinho, está sempre vendo isso aí Acho que vai... o problema dessas programações É que nós vamos sair daqui Vamos por alguns jogos na parte da manhã Almoçar no meio do caminho Então, assim, é longo o período de ônibus E jogar logo em seguida O certo seria, né? Um dia antes, viajar, tudo Mas como na categoria de base Isso não tem como fazer isso Então nós temos que minimizar alguns problemas No meio da viagem Então, tenho certeza que o Mateus está vendo isso Já acertou algumas viagens Já para que possamos aí Chegar 100% nos jogos e conseguir as vitórias Para finalizar, hoje é quarta-feira Teu time estreia no sábado Três dias de treinamento você tem Hoje, quantos porcento você já tem da equipe pronta? O que falta ainda? Como é que está a sua equipe para a estreia? Olha, para a estreia estou dependendo ainda do profissional, né? Jogadores ainda não desceram Continua treinando com o profissional Mas, pelo que eu conversei com o Rodrigo Entre hoje, quarta ou quinta-feira Vão descer os jogadores E ainda vamos fazer um trabalho tático com eles Para que possa pegar uma maneira de jogo nossa O nosso modelo de jogo E vamos para a estreia E lógico, depois, a partir da segunda rodada Com essas inscrições Que estão chegando jogadores novos aí Para que possamos aí Fazer uma programação diferente Não ser que nem essa Muito em cima da hora Tem treinador que não gosta De ficar dependendo de descer jogador Prefere não contar Tem treinador Já está no profissional Não vou contar com esse atleta aqui Com você não tem problema Se o menino descer tem qualidade Mesmo que não treinou A semana completa Não tem problema Você vai colocar para jogar Seria isso? É, até tenho conversado com os garotos É o seguinte, né Acho que pelo menos ele tem que descer Alguns dias para poder treinar conosco Creio que dois, três dias No caso, descer na quarta-feira Para jogar no sábado Vai ser o limite na quarta Até porque eu não posso perder o grupo Pelos jogadores que estão treinando Diariamente comigo ali E lógico, aquele que está lá em cima No profissional, ele tem um mérito Porque se ele subiu É porque tem alguma qualidade E se não vai para o jogo do profissional A gente acha que ele tem que sim Ter ritmo de jogo Porque a hora que o profissional Precisar dele lá em cima Ele está preparado Então se ele ainda tem idade Ele tem que descer e jogar A gente acha que ele tem que descer 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 Obrigado.